Oi, meus amores, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês fazendo a limpeza de controle, tá? Esse controle aqui, ó, ele tá com sujeira, pega, ó, umas funções pegam os botões, pega, o outro não. Então, os principais, que é o de ligar e desligar, o de mudar, olha, não tá mudando, o de volume e tal, mas as principais que é, todo mundo quer que ligar e desligar a televisão, né, sem levantar e de mudar, não tá mudando, ó, entendeu? Então, a gente, vou mostrar pra vocês agora fazendo a limpeza. Não é em todos os casos que só a limpeza resolve, tá? Tem uns, umas, uns sim e outros não, tá? Vou só posicionar a minha câmera aqui pra vocês verem melhor. Ó, já posicionada a câmera aqui, ó, esse é o controle, né, a gente vai abrir, vai precisar de um estilete ou uma faquinha. Aí, vão coisando a lateral dele todinha, ó, pra ele ir abrindo. Cuidado, tá, gente, que ele tem umas travazinhas, tem umas travas, ó. Aí, primeiro que a gente vai pegar é essa borrachinha, ó, essa borrachinha sempre tem sujeirinha, ó, sempre tem sujeirinha nela. Então, a gente vai usar água com sabão, aqui tem água, eu coloquei água com sabão aqui nessa vasilhinha, água com sabão, tá? De preferência, sabão neutro, tá? Aí, a gente vai... Essa borrachinha, eu tô usando uma escova aqui, ó, e esfregar aqui pra sair toda a sujeira. Não tá bem essa parte aqui do ligar e desligar, que é o que não tava funcionando, não. O de mudar também. Deixar aqui um pouquinho de molho. Aí, agora, a gente vai vir pra parte... Da placa. Essa plaquinha aqui, a gente vai lavar ela... Fazer uma limpeza rápida, tá? Ó, vai tirar esses encaixezinhos aqui, ó. A gente vai apertar pra sair esse encaixe. Aí, essa parte, meus amores, a gente vai usar esse aqui, ó. Esse álcool isopropílico, a gente chama de álcool isopropílico aqui, mas o nome dele é isoprapanol, tá? A gente usa esse álcool aqui, eu não indico vocês a usar aquele álcool caseiro, porque aquele álcool caseiro contém água. E esse álcool aqui, ele é específico pra esse tipo de placas. Então, eu posso jogar aqui, ó. Não esfrega também muito, porque tem esses contatos aqui, ó. Esses contatinhos, tá? Pra não sumir essa marcação. Ó, sempre sai sujeira. Então, não esfrega muito não, tá? Pode jogar... Não agride a mão isso aqui, tá? Não agride, então não precisa ter medo. Pode jogar em cima dessas pecinhas, ó. E ele, a secagem dele é bem rápida, ele seca rapidinho. Olha, sempre sai. Só não esfrega bastante não, tá? Porque senão sai a... Joga desse lado também. Depois que ele estiver já limpinho, a gente vai armazenar aqui ela. E vamos pra partezinha da borrachinha, ó. A borrachinha. Aí você tirando daqui, depois de esfregar bem, a gente vai enxaguar com água abundante, tá? Aí pode usar, lavar ele todo, entendeu? Essa carcaça dele pode jogar na água, não tem problema não. Esse aqui pode lavar também, esfregar. O que não pode pegar água é a placa dele, tá? Esse resto aqui, toda essa frente também, a gente pode lavar. Agora é só enxaguar isso aqui com água abundante, tá? Eu só vou enxaguar aqui, tá? Bem enxaguadozinho, meus amores, ó. Né? A gente vai secar ele, vai pegar o paninho, secar bem, secar todas as partes. Aí a gente, quem tiver secador, vai passar o secador. Ó, somente nessa plaquinha aqui, tá? Pra não deixar úmido. Ó, somente nessa plaquinha aqui, tá? Já tá limpinho, sequinho, meus amores. Agora é só montar novamente. Ó, eu não indico vocês usarem tini, entendeu? Eu não indico vocês usarem tini, porque o tini vai, ó, vai sair essa parte todinha aqui, dessas trilhinhas, ó, entendeu? Tem gente que usa, mas eu não indico, tá? Usar o tini pra isso, não. O correto é usar esse tipo de álcool, mas se você não tiver esse álcool, passa nessa placa aqui só o papel higiênico ou o papel toalha. Dá pra passar também só o algodãozinho ou um puninho seco aqui, entendeu? Melhor do que você passar a tini pra danificar mais o seu aparelho. Colocar a pilha agora. Agora vamos ver se a limpeza resolveu esse caso aqui, tá? Ó, o volume. Esse aqui é o do... Liga e desliga, não tava funcionando. Olha aí, ó. A gente já viu que tá funcionando agora, ó. Tá acendendo o ledzinho, ó. O de... O de mudar também não tava, ó. Tá todos funcionando agora. Todos. Só a limpeza nesse controle aqui resolveu. É claro que tem controle que levou queda, que caiu bastante, que não vai resolver, que precisa levar pra uma eletrônica pra ressoldar, fazer todas as trilhas. Mas quando é só sujeira, resolve, tá, meus amores? Vídeo finalizado, né? Que é bem rápido e fácil. E olha a cor da minha água aqui, ó. A aguinha ficou sujinha, tá, meus amores? Meus amores, eu peço que vocês curtam meu vídeo. Vocês tão vendo, tão esquecendo de curtir, tá? Vocês não esqueçam de dar a curtidinha. Quem puder se inscrever, se inscreve. Quem puder compartilhar, compartilha. Só pra me ajudar, me dar aquela forcinha lá, né? E agradeço todos aqueles que comentam, viu, no meu vídeo. Eu fico muito feliz em responder cada um, tá? E é isso aí, meus amores. Beijo e tchau! Tchau!